Minha inspiração é você Tudo que faço é pensando em você Eu te amo e só quero você, meu amor Tudo na vida pra mim é você Como posso te esquecer? Vem comigo, minha inspiração Ao seu lado quero sempre viver Vem comigo, minha inspiração Vem comigo, minha doce paixão Vem comigo, minha inspiração Vem comigo, minha doce paixão Minha inspiração é você Tudo que faço é pensando em você Eu te amo e só quero você, meu amor Tudo na vida pra mim é você Como posso te esquecer? Vem comigo, minha inspiração Ao seu lado quero sempre viver Vem comigo, minha inspiração Vem comigo, minha doce paixão Vem comigo, minha inspiração Vem comigo, minha doce paixão Vem comigo, minha inspiração Vem comigo, minha inspiração Vem comigo, minha inspiração